Oi gente, começando o vlog aqui, hoje é dia de Beto Carreiro, gente tá um sol, um sol, a tia já tá lá tirando foto, ó, no cavalo, ih, cadê? Ih, lá, ai, eu nem acredito que o Miguel tá aqui, gente, eu tô mais animada pelo Miguel pra ver como é que ele vai reagir, né meu amor, já tá tudo feliz, agora são o que, 10 horas? 10 e pouco, né? E aí cara, você tá animado, meu amor, olha que colorido que é, a gente vai tentar alugar um carrinho aqui, porque esquecemos o carrinho do Miguel, né meu amor? Ih, olha lá, olha quanta coisa, olha quanta coisa, bonito! Ai, que legal! Vamos ver os carrinhos, só que aquele ali não dá pra ele dormir, será? Pra dormir, vai ter que esse aqui. Quanto é? 60 alocação e 30 de calção, pra gente levar no final do fim. Alugamos o carrinho agora, ó, o Miguel queria o outro, mas esse daqui dá pra ele dormir, tampa do sol também, ó. E aí cara, vamos lá? 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 A gente ia naquele ali, ó, com o Miguel, mas não pode, a altura dele não bateu ali no que eles pedem. E vamos para outro brinquedo, agora a gente viu um negócio ali de água, vamos ver o que que é. Entramos na área do Madagascar agora. E aqui na área do Madagascar a gente não vai conseguir nada. A gente vai lá na praça de alimentação para ver se o Miguel dorme um pouquinho. Eu não curto muito esse negócio de girar, não. Você não gostou, meu amor? Não, esse negócio de girar aí me deixa tonto, mamãe. Deixa eu tonto, mamãe. Tá todo feliz olhando lá? Pô! Vamos agora no Raca-Pusca. Rata-Tui. Rata-Tui, Rata-Pusca. Não é Rata-Tui, é outro. Olha que legal, Miguel, água. Rata-Pusca. Agora a gente vai tentar ir nesse daqui que a gente foi. É Rata-Pusca. Rata-Pusca. Olha que legal a entrada. Uma ideia. Tempo de espera, uma ideia. Não, aqui, mãe. Tá aqui, amiga. Vamos, esse aqui é muito legal. A mamãe e o papai veio um monte de vezes já. É, que beleza. A mamãe tá batendo no carrinho, que beleza. E sempre que a gente vinha, a mamãe pensava em trazer o filhinho. Eu tô chegando no caminhão. Tô batendo aqui. Ai, tá vazio, que bom. Que bom. Deixei o carrinho ali no estacionamento. Mais uma vez, não conseguimos entrar. Liga para quem vem pra dentro da cadeira. Não vem com grécia menor que 80 centímetros. Seu filho tem menos que 80 centímetros. Não vem. Não vem. Não vem nada. O Miguel tá com 78. Não pode. Não pode. 2 centímetros. Não pode. Não pode. Não. Não. Não acho ruim isso. Acho que isso mostra que o pai aqui realmente tem um certo critério de segurança. O Miguel não vai gostar. Ele não é chegado nesses bichos. Ele não vai gostar. Aí a gente tá indo no... Tá cantando? Tá. Tchau. Quer ir lá, filho? Tchau. 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 Ele tá tampando a boca. Ele chorou. Eu falei, ele não gosta. O Miguel não é chegado em bicho, em boneco. Olha que lindo canção, olha. Ai, olha que peitinho que eles estão. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que amor. Eu fiquei lembrado que a água é do que o elefante. Ai, Sandra. Ai, que gostoso. Olha, ele vai bem devagarzinho. Que gostoso. Eu achou uma água. Ai, que gostoso. Ele tá gostando. Ele tá gostando. Ele tá gostando. Ele tá gostando de água. Ele tá gostando de água. Ele tá gostando. Ele tá gostando de água. Não é gostoso. Ele tá gostando de água. Que gostoso. Comensico Quenquete Quenquete Vou na Vila Esperança Coloque ele no chão que tem as batinhas E dá pra ver ele debaixo, ali É, é a folha Cheira a folha Oi Miguel, vamos passear? Sua segunda vez em um trenzinho, Arara, quer vim com a mamãe? Isso! Isso! Olha o rei do bando! Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? A mamãe saiu! A tartaruga, filho! Olha aqui! Está com vergonha! Olha lá a tartaruga, né? Olha aqui! Olha aqui! Olha lá a tartaruga! Olha aqui! Meu Deus! Estamos aqui no teleférico! Vamos pegar o teu comida, mamãe! Você foi tão maravilhoso! Girl! Tá agarrado, olha! Miguel! Cadê meu neném? Pra ele foi morrer, né? Olha, agora é voltar e agarrou a mamãe! Pô, meu amor! A mamãe tá aqui com você! Não vai acontecer nada! Não tá aqui com você, meu tchuchu! Hum, quer a mamãe? E aí, Miguel! Achamos um lugarzinho pra você! Finalmente! Aqui, ó! Mamãe vai! Vai! Meu Deus! Tchau! 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 Ei, Miguel! Parece um... um macaquinho! Corre, mamãe! comigo olha o pôr-do-sol gente olha que lindo lindo fazer uma foto ali o cabo é todo mundo cansado é é